Na área de saúde ainda, venho trazer desta tribuna uma palavra de solidariedade a todos aqueles que fazem o Hospital Padre Zé em João Pessoa. Um hospital filantrópico que está com o seu funcionamento ameaçado por falta de apoio do governo do Estado, por falta de recursos do governo federal. São sistemáticos os atrasos, os repasses, os recursos, além da não atualização da tabela do SUS há quase uma década. Nós estamos falando em nome de todas aquelas instituições que defendem e apoiam o funcionamento do Hospital Padre Zé. E recentemente ocorreu em João Pessoa, capital da Paraíba, uma reunião para tentar salvar este hospital do seu fechamento, que será uma lacuna para os mais pobres, para os que mais precisam em João Pessoa. Porque essa é a realidade de João Pessoa. Quando nenhum outro hospital se presta ao atendimento das pessoas mais carentes, dos desvalidos da sorte, vem o Hospital Padre Zé e acolhe os que mais precisam, e acolhe os mais necessitados. E fica aqui, então, o apelo para que o governador Ricardo Coutinho, para que o ministro, que agora deixa o cargo temporariamente, mas ele volta para a Câmara hoje, amanhã talvez esteja de volta, que amanhã ao voltar ao Ministério da Saúde, se possa olhar para o Hospital Padre Zé em João Pessoa, evitando o fechamento desse espaço de atendimento aos que mais precisam, aos mais pobres, aos mais carentes, não apenas de João Pessoa, mas de todo o Estado da Paraíba, que atende através do Hospital Padre Zé.